Olá gente, tudo bem? Meu nome é Cássia Braga, eu tenho 58 anos, eu estudo inglês com a Iris Sato. Posso falar para vocês que é um método simples, muito bom. Quem está começando do zero, não se preocupem, porque vocês vão pegar fácil, fácil, fácil. Eu estou começando do zero, né? Antes de conhecer a Eli, eu não tinha nem um conhecimento de inglês. Eu sentia dificuldade em pronúncia, eu tinha dificuldade nas escolas de aprender números, números de 10 para lá, né? A primeira aula que eu fiz com a Eli, ela deu a aula dos números. Eu achei sensacional, gente. Ela me ensinou de 1 até 1.000. Muito fácil. E ela ensina de uma maneira, contato, quem está do outro lado. Quando a gente abre a telinha, ela diz, tudo bem? Então a gente não sente sozinha que está estudando sozinha, porque... Eu vou falar uma coisa para vocês. Antes de eu conhecer a Eli, eu fiz uma inscrição de um curso diferente por internet e me dei mal, porque eu não consegui estudar sozinha. E eu fiquei com medo de repetir esse erro e fiquei enrolando. O dia que eu conheci, assisti na live da inscrição com a Eli, eu demorei muito para fazer a inscrição, porque eu estava com medo, muito medo. O que aconteceu? Fiz a inscrição da Eli. Quando eu fiz a inscrição, que foi no primeiro dia de aula, eu já estava com todo o conteúdo pronto, que a equipe me enviou para mim, né? Tentei a bunda na cadeira, como a Eli fala, e fui ver as aulas. Foi uma maravilha. Muito, muito claro. E ela brinca, ela conversa. Vocês não vão ter dificuldades de aprender com ela, não. E aí a pronúncia, né? Antes de eu conhecer ela, a pronúncia era muito difícil para mim. Eu achava que eu nunca iria pegar a pronúncia. Que eu nunca iria entender a letra em inglês numa música. Hoje eu entendo. Eu sei o que ele está falando na música. Então eu me fico muito satisfeita com isso. Gente, aproveita. Aproveita essa oportunidade. É bom, muito bom o método da Eli.